Existe um pecado pelo qual até mesmo para Jesus seria imperdoável, que é o pecado contra o Espírito Santo. Muitas pessoas são aterrorizadas pela dúvida de imaginarem que em algum dia possam ter infligido essa infração grave. Porém, no livro de provérbios é descrito que existem mais sete pecados pelos quais nós não só deveríamos evitá-los, mas que Deus os abomina veementemente. Você sabe quais são? Veja nesse vídeo. Quais os sete pecados que Deus odeia e como podemos evitá-los? Vamos bibliografar para você. Número 1. Olhos altivos. A expressão olhos altivos refere-se a uma atitude de arrogância, orgulho e desprezo em relação às pessoas. São olhos que se elevam acima dos demais, buscando superioridade e menosprezando a igualdade entre os seres humanos. Deus rejeita esse comportamento porque ele vai contra os princípios de humildade, amor e respeito mútuo que ele deseja que tenhamos. Essa atitude vai contra os princípios de amor ao próximo, ensinados pela Bíblia. Deus valoriza a humildade e a mansidão e espera que seus filhos cultivem uma postura de respeito e valorização de cada indivíduo. Ter olhos altivos significa se considerar melhor do que as outras pessoas, mais importante ou mais digno do que elas. É uma postura de altivez que menospreza o valor e a igualdade. A arrogância e o orgulho manifestados nos olhos altivos são contrários à natureza de Deus, que é de amor, justiça e misericórdia. Essas características são exemplificadas por Jesus Cristo, que se humilhou e serviu aos outros, dando um exemplo de como devemos viver. A Bíblia nos ensina que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Número 2. Língua mentirosa. Uma língua mentirosa é aquela que é usada para enganar e manipular outras pessoas. É quando alguém deliberadamente profere falsidades, faz promessas vazias ou deturpa a realidade para obter vantagens pessoais. A Bíblia afirma que Deus é a própria verdade e não pode mentir. Ele valoriza a sinceridade, a honestidade e a fidelidade. A mentira, por outro lado, distorce a verdade e quebra a confiança nas relações humanas. A língua mentirosa causa danos tanto para quem a pratica, quanto para aqueles que são enganados por ela. A mentira pode levar a conflitos, divisões e sofrimentos emocionais. Em contraste, a Bíblia nos exorta a falar a verdade em amor, ser honestos e confiáveis em nossas palavras. Deus deseja que sejamos pessoas íntegras, que vivam com sinceridade e transparência. Número 3. Mãos que derramam sangue inocente. Na Bíblia, essa expressão é mencionada em diversos versículos, como provérbios Isaías e Jeremias. Essa expressão refere-se a atos de violência e injustiça, que resultam na morte de pessoas inocentes. Mãos que derramam sangue inocente, representa uma ação intencional e maliciosa de tirar a vida de pessoas que não cometeram qualquer crime ou transgressão. Isso pode incluir assassinatos, violência física grave e até mesmo a participação em práticas injustas que resultam em morte, como conspirações ou complôs. Deus odeia as mãos que derramam sangue inocente, porque a vida humana é sagrada e valiosa aos olhos dele. A Bíblia ensina que Deus é o Criador da vida e que somente ele tem o direito de dar e tirar a vida. A violência é contrária à ordem estabelecida por Deus. Essa prática vai contra os princípios de amor, justiça e respeito pela dignidade humana, que Deus nos ensina a seguir. Jesus Cristo, Filho de Deus, ensinou o amor ao próximo, a reconciliação e a superação da violência através do perdão. Evitar mãos que derramam sangue inocente significa buscar a paz, a justiça e o respeito pela vida. Isso envolve rejeitar a violência em todas as suas formas, proteger os vulneráveis, lutar contra a injustiça e promover uma cultura de paz e reconciliação. Número 4. Coração que traça planos perversos. Um coração como esse é aquele que está cheio de más intenções e ideias malignas. Envolve a mente e o coração de uma pessoa que deliberadamente pensa em fazer o mal, prejudicar os outros, causar danos ou agir de maneira contrária aos princípios de Deus. Deus odeia um coração que traça planos perversos, porque esses planos vão contra a sua natureza de amor, justiça e bondade. Deus deseja que tenhamos um coração puro, voltado para o bem, que busque a edificação e a proteção do próximo, em vez de tramar o mal. A Bíblia nos ensina que Deus conhece os pensamentos e as intenções do coração humano. Ele sonda os corações e conhece a motivação por trás de nossas ações. Um coração que concebe planos perversos, revela uma natureza distinta de Deus, que se afasta da retidão e da sabedoria divina. Em contraste, Deus nos chama a ter corações voltados para o bem, para a justiça e para a busca do bem-estar do próximo. Ele nos convida a renovar nossa mente e nosso coração através do poder transformador do Espírito Santo, a fim de que possamos ser agentes de bondade e justiça nesse mundo. Evitar ter um coração que traça planos perversos, implica em buscar a transformação interior, a renovação da mente, encher nossos corações com amor e bondade, e refletirmos a imagem de Deus em nossas ações e intenções. 5. Pés que se apressam para fazer o mal Esse pecado representa uma atitude precipitada e ansiosa em buscar oportunidades para praticar ações imorais, injustas ou prejudiciais contra outras pessoas. Essa expressão indica uma falta de consideração pelos princípios e valores de Deus, agindo impulsivamente e sem refletir sobre as consequências de suas ações. Deus odeia pés que se apressam para fazer o mal, porque essa atitude vai contra seus mandamentos e sua vontade. Ele deseja que seus filhos ajam com sabedoria, justiça e amor ao próximo. Agir apressadamente para realizar atos malignos revela um coração desprovido de consideração e respeito pelas outras pessoas. A Bíblia nos exorta a sermos cautelosos em nossas ações, a considerar as consequências e buscar a orientação divina antes de agir. Devemos sempre buscar a vontade de Deus e permitir que o Espírito Santo nos guie em nossas ações. Isso envolve pensar nas consequências de nossos atos, considerar o impacto sobre os outros e buscar fazer o bem em todas as ações. Evitar pés que se apressam para fazer o mal, significa também cultivar uma consciência sensível, que busca sempre fazer o que é correto e benéfico para todos. Número 6. Testemunha falsa que espalha mentiras. Uma testemunha falsa é alguém que distorce a verdade, mente ou inventa falsidades com o propósito de enganar, prejudicar ou causar danos a outras pessoas. Essa pessoa usa sua influência ou posição para manipular a verdade e espalhar informações falsas ou enganosas. Deus odeia uma testemunha falsa que espalha mentiras, porque Deus é a própria verdade e deseja que seus filhos sejam honestos e caminhem nas veredas da justiça. A Bíblia nos ensina que Deus é o juiz justo. Deus nos chama a sermos testemunhas verdadeiras, que falam a verdade com sinceridade e integridade. Devemos buscar a honestidade e a transparência em todas as palavras e ações, promovendo a justiça e a verdade em todas as áreas da nossa vida. Número 7. Aquele que provoca discórdia entre irmãos. Essa pessoa condenada pelo livro de provérbios, é aquela que incita conflitos, fomenta rivalidade e gera hostilidade entre as pessoas. Essa pessoa usa palavras e ações para criar divisões, espalhar boatos, fofocas e incitar ressentimentos, prejudicando assim a harmonia e a paz entre as pessoas. Deus deseja que seus filhos vivam em harmonia, cultivem relacionamentos saudáveis e busquem a reconciliação acima de tudo. Ele nos ensina a buscar a paz, a amizade e a edificação mútua em nossos relacionamentos. Ele nos exorta a sermos pacificadores, a promover a reconciliação e a buscar a unidade entre os irmãos. Evitar provocar discórdia entre irmãos significa promover o diálogo, a compreensão e o perdão em vez de fomentar a divisão e o conflito. Devemos tratar os outros com amor, respeito e bondade, que promovam a harmonia e a reconciliação em todos os contextos da vida. E se você chegou até aqui e não se inscreveu ainda, essa é a hora. Inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, mas te espero no próximo. A todos, tchau!